A palestra foi excelente, é um multinacional assim, eu acho que nos deu uma energia, um gás ainda maior para descobrir o que realmente a gente tem dentro da gente, que é o que ela falou, a gente nunca acredita no que nós somos, muito ótimo. Eu realmente sempre me preocupo, como organizadora do Universo Qualidade, que as palestras tenham conteúdo, porque eu acho que isso é muito importante, você não pode só passar a diversão, eu sou muito partidária da história de que diversão você procura no parque de diversões, mas a Leila Navarro é diferente, o que ela passa é conteúdo com muita autenticidade, com muita alegria, é uma força diferente, eu realmente não conhecia que ela tinha esse talento que hoje ela demonstrou ter, me surpreendeu bastante, eu não esperava isso. Superou minhas expectativas. Eu acho que uma palestra como essa faz a pessoa refletir, refletir sobre ela mesma, sobre o local em que ela trabalha, sobre as pessoas com as quais ela se relaciona, mas principalmente, reflete sobre ela. E tem que mudar, porque todos nós podemos mudar, sempre vai melhor, por que não? A linha da Leila é a linha que todos nós precisamos, que o mundo precisa hoje para sobreviver. E também ajudando os gestores a colocar cada profissional no lugar certo, assim que é o nosso sucesso da empresa, que é o sucesso de um, é o sucesso de todos. É muito interessante a palestra, porque ela aborda vários assuntos que mexem com qualquer ser humano. Realmente, a gente tem que se valorizar, a gente tem que dar o máximo de tudo. E ela é uma pessoa fantástica, incrível. Realmente foi muito bom para mim.